Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é já isso. Ó, tô aqui em São José do Ouro com esse homem aqui. Esse é o nosso guia hoje, um guia veterano. Hermenegildo. Ah, Hermenegildo. Hermenegildo. Ó, vamos junto aqui, nós vamos proseando aqui. Daí, ele ia lá na manga... O seu pai? O meu pai, mas lá na manga ele fazia, a mãe ensinar o animal pra ele ir. É, ia desse jeito. Aí tiveram, lá tem duas meninas. Depois teve mais um, quando ele foi trabalhar em Campo Belo. Aí tem mais um filho perdido. Esse mora em Curitiba, nós descobrimos. Daí vem Chapê. Duas, mais um, três. Três com a outra mulher são seis. Seis irmãos fora do... Seu pai teve seis filhos fora do casamento. Do casamento. Fora o que nós não sabemos, porque... Ele era andejo. É, porque a outra ele ia trabalhar, tinha um amante, né? Ah, esquerda ou direita? Aqui. Aqui, descemos aqui. Porque os... Porque os companheiros dele sempre contavam. Ele lá trabalhava as turmas. Turma grande, não era turma. Ele era o gerente da firma. Seu pai trabalhava no trilho do trem? É. Trabalhava em fazer túneis. Naquele tempo era meio feito a picão, né? Então, não era assim, com máquina que nem hoje. Era bem braçal, na verdade. Era braçal. Durava um cheiro de um lado para o outro, um abraço, né? Bah! Fazia umas armação, tudo. Eu creio que tem um... Na próxima eu te mostro, vou ver se acha o que eu vou entrar. Aqui nós estamos em qual município? Ainda é São José do... São José do... Para lá de onde nós viemos é o município de Barracão, né? É o primeiro do Rio Grande do Sul, né? Ali passando o rio é... É Barracão. Barracão. Não, para o lado de lá é... Campos Novos. Campos Novos, Santa Catarina. E no meio tem o rio. Qual que é o rio? A de Pisa. É. Pois é, ali onde é a ponte agora é o Uruguai, né? Porque cai o Marongo com o Pelota. Acima da ponte é dois rios que vem. É o Marongo e o Pelota. E dois rios grandes. É, dois rios. Dois rios bem grandes. O senhor não mudou por cima de uma... Vem por Celso Grande ou não? Eu vim por Celso, mas eu vim por estrada, né? Ah, passei por cima da hidrelétrica. Ah, pois é. Ali é Marongo. Ah! Aí cai o Pelota. Dali pra baixo é o Uruguai. Mas, homem do céu, você veja bem que são dois rios grandes. Né? Bem grandes. São dois rios bem grandes que viram... Que... Que... Imagina o rio Pelota. O rio Pelota é um rio gigantesco. Que eu conheço bem. Que é da nossa região lá. Junta com o rio Marombas, vira o rio Uruguai. Olha só. E ali é onde é o Sejaé, é Uruguai. É muita... Muita agricultura aqui, né? Aqui é. Muito agro, né? Aqui em São José. São José do Ouro é um município de quantos habitantes? Olha... Eu não sei habitantes de total, nem no quantos. Seis mil eleitores só. Seis mil eleitores. É uma cidade... É pequena, né? É pequena. Considerada pequena. É um pouquinho maior do que Baracão, mas não. É pequena. O Barracão vai ter uns quatro mil habitantes, cinco por aí? Não, tem mais a problema que temos. Mais cinco mil eleitores, né? Olha, aqui já estamos entrando no Barracão. Ah, aqui ó. Passamos... Estamos no município do Barracão. Por que que o município é Barracão, o nome? É porque é onde parava. Fazíamos barraque pra parar com... Quando era rompeado, com mula, né? Os antigos faziam... Carregavam as mulas, levavam pra Santa Catarina. Traziam coisas de lá. Diz eles que... Nós não tínhamos que ter um dia pra São Paulo. E acabavam o dia. Tá, aqui o pessoal ia bater em São Paulo. Olha só. E o município de São José do Ouro é por quê? Diz que tinha muito ouro. Ah, é? É. Tinha muito ouro ali em São José. Olha, aqui tem uma capela aqui, ó. Que é a comunidade da Nossa Senhora de Caravajo. De Caravajo. É a comunidade que o senhor frequenta, tá? É a comunidade que eu frequenta. Aqui eu tenho uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Olha ali, ó, pessoal. Pois é. Eu... Isso aqui nós tínhamos... Era da associação, quando a Maesa comprou, comprou junto a essa igreja. Foi da comunidade, mas aí foi vendido pro mesmo... O mesmo dono, que era antigo, né? Ah, tá. Foi vendido o secador e um pedaço eterno. Aí rota o secador. O que é que ele teve? Aham. Que aqui foi re-assentado 59 famílias. 59 famílias re-assentado. O que que é re-assentado? Re-assentado é porque cada um tinha a sua terra e foi atendido pela barragem. Ah, tá. Daí eles compraram outro lugar. E foram re-assentados aqui meio junto a essa turma? Tudo. 75? Não, 59 famílias. 59 famílias. Dá as 59, tem quantas hoje? Olha. Alguns já foram, mas não tem uma base certa. Alguns já venderam, outros já morreram, mas tem outras famílias, filhos, né? Aham, aham. Eu acho que ainda tem as 50, mais de 50 famílias. Aham. É, e outras vezes a pessoa vendeu, mas o outro toca, né? É. É, isso aí. O senhor tocou um pedaço de quantas hectares? O meu é 21 hectares. Mas a reserva, né? Porque lavoura era pra ser 16, mas daí não foi feito o resto de lavoura. As pedrinhas que as coisas eu não mandei. Nossa, mas se 16 de 20 é bastante coisa. É quase só lavoura daí, no caso. Aí fiz potreiro, né? Ah, pra que lado? Dessa aqui? Vamos junto aqui, pessoal. Olha só. Nós estamos indo aonde? Na casa de quem? Do Fermínio. Ah, do seu Fermínio. Show de bola. Estamos chegando? Tá perto? Não, mas tá perto também. Mas não é as primeiras casas. É a Baeza, lá na nossa cidade, Capão Alto, ele reacentou também uma turma lá. É. Desce, essas casas padrão, assim. É, tem várias casas. Aham. Já estão fazendo uma casa esquerda aqui. Ah, tem uma casa ali. O senhor tava contando tem um tempo que o senhor era vendedor também. Eu vendia alguma coisa, comprava, vendia, trocava. E roupa também, muita roupa. Valeu a pena? Foi. Quebrava o gaio, né? Porque quando eu vendia aquelas roupas, eu trabalhava na prefeitura, mas pra ninguém não é que seja um pouco de dinheiro na prefeitura, mas não dava, né? Ah. Só pra isso. Ah, entendi. O da prefeitura não alcançava. Não alcançava. Essa aqui é uma veia, né? Esquerda aqui, né? Olha só, gente, a altura. Essa veia aqui tem... Então eu vou mais devagar aqui pra mostrar. Essa veia aqui tem 60 centímetros, mais ou menos, olha. Bem cheia, bem encaixada, olha. Uma veia. Ó, bem pertinho aqui, ó. E é bonito, né? Ó, pra agricultura. Lá no meio deve ser trigo, né? Acho que é milho. Aquele verde eu acho que é milho. Ah, o verde é milho. É, nós estamos passando numa lavoura assim de manhã. Aqui é um pedaço do meu rapaz que o senhor vai firmar hoje. Ah, do Adelar. Do Adelar, que é um pedacinho dele. É, seis hectares e meio. Seis hectares. Ali eu firmo aqui. Ali o seu ferminho. É. Vamos lá já. Vamos por lá. Vamos por lá. Aqui, ó, tem uma... Tem umas garças. Aqui as vacas dele, ó. Da firminha. Aham. Umas vacas, umas garças. Essa garça do Rio, né? É. É novinha ou geração criada? Não, essa geração criada, gente. Aham. Beleza. Então, vamos nessa. Vamos junto aqui, pessoal. Vamos chegar no seu fermino. Seu fermino? O homem de quantos anos, seu fermino? Ele deve estar com uns 50 anos, vai. Ah, é um cara novo. Mas ele tem história também. Vamos junto. É um lugar bonito. Realmente. É, bastante. Olha só, pessoal. Então, vamos chegando no seu fermino. E aí, esse vídeo, você vai assistir no canal daqui a pouco. Fermino de Barracão. Procura por esse título, tá bom? Aqui é a propriedade dele. Chegando aqui. Ô, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que bonito esse lugar aqui. Pelo amor. Dá uma foto, dá um fato. Saímos do fermino, né? Mas que pessoa boa, que pessoa rica ele, né? Eu acho que o vídeo dele vai ser bem assistido. E aqui... Eu gosto muito do projeto aqui. E a mulher dele também é... Olha só, pessoal. Aqui à esquerda, isso aqui é uma plantação de trigo, olha. O trigo, pra mim, é uma das lavouras mais bonitas que tem, sabe? Olha aqui, ó. É uma das lavouras que precisa ter, né? É. Senão, como é que faz o pão? É, verdade. Olha a mulher trabalhando ali fora. Mas eu até podia... Aqui à esquerda? É. Vamos fazendo a volta aqui. A mulher ali trabalhando. Conhece esse pessoal aqui? Olha. Você criou a gente perto de casa. Ah, tá. Aqui faz parte do reassentamento do senhor? Daqui pra lá é o reassentamento. Já é dos grangeiros. Ah, já é particular no caso. Olha aqui, ó, gente. Vou mandando aqui. Você do canal vem com a gente. Berger. Berger. Berger é alemão, né? Se não me engano. É italiano também? Tem muito italiano aqui em Barracão, né? Olha aqui, ó, pessoal. Que estrada bonita aqui pra vocês. Eu... Eu ficava assim, admirando... A estrada, sabe? Digo, meu Deus, mas eu tinha que filmar. E aí eu comecei... Quando eu... Sempre que eu posso, sabe? Eu tô na estrada assim, registrando, sabe? Compartilhando a... Não, e as estradas aí são mais ou menos isso pra descer. Estava deixando, né? Boa. Boa. Não, as estradas aqui não tem... Não tem... Não tem o que falar das estradas aqui. Nossa. Aqui à direita nós temos um plantio novo, né? O pessoal planta muito soja, hein? O plantio. É. Trigo e soja. Trigo e soja. Ó, gente, aqui, ó. Aqui é o... O trigo. É, é uma... É uma região onde... Onde lavra bastante, né? Que a gente fala, né? Dá bastante lavoura. Olha só, pessoal. Vamos indo aqui e você do canal vem... Então, o senhor tava contando que o senhor assistiu que eu me perdi numa serra? Um dia é de chuva, hein? Mas foi bravo. Um cruzou de a pé por dentro da água e o senhor esperou ele ir lá e voltava. É, é, é. Não tem ninguém. Não tem ninguém na casa. Como é que é o nome da mulher aqui? É. É, nitália. Nitália. Olha aqui, ó. Aqui as parreiras dela. Então, nós vamos fazer a volta aqui. Olha aqui a plantação de uva dela. Ela é uma... Eles plantam bastante uva aqui, na verdade, né? Fazem vinho? O que que é? Fazem vinho. Vendo uva e ainda fazem vinho. E ainda fazem vinho. Tem aqui e tem um... Não, bem... Muito bem cuidado, meu Deus. E sabe o que que eu vejo, assim, tipo... É, eu não gosto de ficar com a sensação de que a gente... É, eu vim aqui. A pessoa não tá... É, eu fico com a sensação de dever cumprido, sabe? A gente fez aí uns 4, 5 quilômetros pra vir aqui. Mas a gente fica... Eu fico em paz porque eu fiz a minha parte. Eu vim aqui. É, né? Então isso é muito legal. Isso é muito bacana a gente... A gente fazer a parte da gente, né? Eu fico muito em paz com isso. Pessoal, aqui é Barracão no Rio Grande do Sul. Que região que é aqui? Campos do Cima? É, é. É Campos do Cima. Nós vamos voltando por aqui. Tomemos um café lá na sua casa bem reforçado. Aprendi o negócio do... Pra gente ver se a pessoa é italiana ou não. É o jeito de cortar o queijo. Ai, ai, eu juro. Me conte dessa história aí. Daí nós fomos vender fumo com um cunhado. E daí ele... Fomos na casa dos gringos ali no cacique. Daí o gringo ganha trouxa o queijo. O cunhado pegou o queijo e encostou no peito. E era brasileiro. O gringo já ficou e foi lá e afiou bem a faca. Ele sabe, ele puxando, ele se corta. Daí para de cortar. Daí quando ele chegou com a faca afiada, ele... O meu cunhado olhou pra ele e disse... Ele disse, é, não é, Deus. Ele já hoje foi daqui pra... Diz que agora é daqui pra lá. Eu estou dando a messa aqui. Pra não ter perigo de se cortar. E a corte grande igual. Ai, é, mas é muito legal. Olha aqui, hein. Vamos fazer da volta aqui. Olha. É muito bom. E aí você veja bem, né, a gente observando, né, o calor, né? É. O senhor acha que hoje é mais quente do que antigamente ou não? O zóio, eu acho que o sol é mais queimador. Mas, ah, também naquele tempo a gente era acostumado no sol, né? Era direto no sol, daí não fazia conta que podia estar... Maiar, feijão nessas costas. E viu a Manguá? Não sei se o senhor viu Manguá de pendurado no caso ou não. Não, lá. Mas, olha, era calor também, não muda muita coisa, não. Pois é, não tinha esse negócio de protetor solar, não sei o quê. É, hoje a vida tá mais fácil. Tá mais fácil. Naquela vez era muito sorrido. Pra ir no moinho, era seis quilômetros pra levar uma maior de milho, aquele de milho nas costas. A primeira vez, quando não tinha nem nada, era nas costas. Aí lá, boia, o milho, que eu fazia polenta, né? E era o jeito que tinha. Não tinha outro negócio. Não, não tinha nada. Seis quilômetros... Levava nas costas ou no cavalo? Quando tinha cavalo, era cavalo, senão era nas costas. Aí levava lá, boia, trazia farinha de volta. É, Luiz. Fazia polenta, né? É. Mas, era daquele jeito, não é tentado. É verdade. Pois é, e aí se não faz isso, não tem polenta, né? É. Não tem polenta. Polenta era uma coisa que tava na mesa da pessoa direto, né? Direto. Primeira mesa, é direto. De manhã, de tarde, de noite, polenta? Quando não era polenta, era liberal de feijão, né? É. Como é que é que não é polenta com café? Café com polenta? Ah, feijão com polenta? A gente quer um vizinho aqui, é muito boa pessoa, mas não foi falado, será ele? Ah, tá. Será que ele tá aí? Qualquer coisa a gente chega e fala com ele. É, aqui é... Como é que é o nome dele? É... Ele chama de Mirinho. Mirinho. É. Quantos anos ele tem? Ele tem 60 e poucos anos. 60 e poucos. Não, vamos aqui, não custa nada. Vamos entrando aqui. Excelente. Vamos chegando aqui, pessoal. Daqui a pouco nós volto. Fala, pessoal, tudo bem? Oi, gente, estamos aqui. Gente, pegamos um atalho aqui por... O Nid me trouxe. Sabe, a pessoa me trouxe 15 quilômetros de guia com uma moto. Meu Deus, que Deus o pague, que Deus a abençoe. Gente, daqui pra frente eu conheço aqui, nós estamos no município de Pinhal da Serra. A gente tava em Barracão. A gente pegou uma atalha, gente, que, tipo assim, por aqui dá 50. Por lá dá 120. Então a gente economizou uns 70 quilômetros. Só que andando assim, ó, gente, ó, só no meio do mato, muitas estradas, assim, mais ruim, não mais estradas gerais, estradas quebradas, centro à esquerda, centro à direita. O GPS não reconhece. Olha só, gente, o GPS. Eu sou muito grato ao GPS. Olha, é maravilhoso o GPS. O que o GPS faz na minha vida é... Olha, quem inventou o GPS, Deus dá muito Dharma pra essa pessoa, porque... Benção, muita benção pra essa pessoa, porque essa pessoa iluminou a vida de muita gente. Eu fico até emocionado que não teria como eu andar na velocidade que eu ando, nos lugares que eu ando, gente, fazendo as reportagens que eu faço. Então eu sou super feliz, super, 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 super agradecido a Deus e quem inventou o GPS. Porém, gente, essas quebradas aqui o GPS não marca, porque há umas quebradas loucas, sabe? É umas quebradas que emendam uma na outra e, gente, a gente não consegue... A gente... O GPS, ele só manda dois caminhos, um de 120 e outro de 83. E daí o caminho de... Gente, o caminho de 50 quilômetros, ele não manda, sabe? Então é uma coisa bem... É uma coisa bem engraçada, sabe, gente? Uma brigada... Brigada é polícia aqui no Rio Grande do Sul. Os policiais fazendo ronda nos interiores, que é muito importante. Gente, olha a imagem que tá aqui pra vocês. Final de dia. Tem um termo, eu falando com o Erison Henrique, que é um grande amigo meu, fotógrafo, ele falou que existe a foto de ouro, que é 15 minutos antes de amanhecer, ou 15 minutos depois que amanhece, eu não lembro, e 15 minutos antes de anotecer. Eu acho que a gente deve estar 15 minutos antes de anotecer. E aí gera esse tipo de imagem aqui, sabe? Fica uma imagem muito linda no final do dia, ó, gente. De 18h04, tá? Gravamos seis vídeos hoje. Super feliz, super agradecido. Ó, agradeço ao povo de Barracão. Nossa, tem tanta coisa pra gente filmar em Barracão, gente. Tem tanta quebrada boa pra gente mostrar. Gente, estou super, super agradecido. Estou super agradecido por estar aqui, por estar com você, gente. Ó, você que me acompanha, todos os vídeos. Cara, eu fico até emocionado, sabe? Tanta generosidade que eu encontro nesse mundo, sabe? Tanta gente boa, esse canal, gente. Sempre que eu falo que esse canal é nosso, isso é verdade, sabe? Isso é a mais, isso é a mais pura verdade. Quando eu falo que esse canal é nosso. Por quê? Porque ele é nosso, tá? Ele é um patrimônio do Brasil e do mundo, sabe, minha gente? É uma, nossa, é uma grande, uma grande alegria. Olha só. Eu, por esse lugar aqui, eu já passei, sabe? Então, eu conheço. Aqui, aqui provavelmente era uma tafona, uma roda da... Tem uma, tem tipo de uma roda ali abandonada, gente, tal. E, né, não deu de pegar. Mas é o seguinte, gente. Então, eu digo pra vocês o seguinte. Gente, se você não se inscreveu no JAR... Ó, deu um anublado na imagem. Se você não se inscreveu no JJ, por favor, gente. Tem um botão vermelho aí, é de graça. Você se inscreve e o YouTube vai te avisar dos nossos vídeos com mais frequência. Tá? O joinha, tem uma mãozinha aí, gente. Deixa o joinha nos nossos vídeos, você vai estar contribuindo. Se você pode, você vai ali, deixa um comentário nos vídeos pra apoiar o nosso canal. Então, gente, é uma... A gente precisa, né, de ajuda. Puxa, a pessoa que vem aqui me guia em barracão, me leva nos lugares, fala com os vizinhos. Oh, é legal a gente mostrar esse trabalho e tal. E aí a gente... Nossa, que curva, hein? E aí, gente, a gente... Olha só, a gente... Poder fazer isso, sabe? Então, eu sou super... Super agradecido por tanto, sabe? Por tanto mesmo, de verdade. Por tanto, tantas lidas, né? A gente junto aí. Então, você do canal, são mais de 1.100 vídeos hoje. E... Nossa, as pessoas dos lugares chamando a gente pra gravar. Vocês aí, do outro lado, assistindo, comentando, compartilhando. Sabe, gente? Olha, eu... Me sinto muito privilegiado por esse JJ. Por esse trabalho. Minha esposa que tá lá, sabe? Tá em casa, tá trabalhando, sabe? A gente tá... Acho que aqui a gente pega a esquerda. É mesmo, é verdade. A gente pega a esquerda pra gente sair lá na frente. E... E daí, gente, a minha esposa... É... Trabalhando junto, sabe? Me ajudando. Então, gente, eu sou... Profundamente grato, sabe? Sou mesmo, sou de verdade, profundamente grato. A vocês. Você que tá aí, dando jóia em todos os vídeos. Você que tá aí, me apoiando, sabe? Então, ah... Que... Que tá junto comigo, sabe? Eu sei que... Nesse momento aqui, ó... Eu tô... Olha que linda essa imagem aqui. Nesse momento aqui, eu tô sozinho aqui no carro. Mas, na verdade, eu não estou sozinho, gente. E a gente passou uma serra, assim. Uma quebrada louca aí, agora. É ponte de madeira, gente. Eu não tava gravando porque... É... O menino que veio me trazer... Eu até não fiz questão de estar mostrando ele, sabe? Então, foi... Foi muito legal. Aqui que eu não lembro. Se a gente pega a esquerda ou a direita... Acho que é a esquerda. Acho que é a esquerda. Que daí, gente, a gente pega uma talha aqui... A gente pega uma talha aqui e a gente vai sair lá na frente. Meu Deus, é... É show de bola. Eu andei... Inclusive, eu acho que eu andei até filmando por aqui já. Andei com o... Érico de Pinhal. Verdade. Andei por aqui. Filmei a casa. Tem uma casa azul aqui que ele falou que é do Grêmio e tal. Então, ó, gente, tá tudo certo. Tamo no caminho certinho. E vamos junto. Olha só. E a gente passou a gente quebrada louca, sabe? Meu Deus. E... Imagina. A gente... A gente... A gente... Uma... Um caminho de 30 quilômetros. 50 quilômetros. Que a gente faz. Que a gente faria... Ia fazer 120. A gente ia fazer 120 de carro por fora. Então... Show de bola. Aqui umas vacas, ó. Umas parreiras direita aqui. Mas, gente, é... É só gratidão, sabe? Eu só tenho gratidão no meu coração. É... Gente, eu digo que a gente merece o like em todos os vídeos. Porque o JJ trabalha, sabe? O JJ se dedica, sabe? A gente é... A gente é dedicado, sabe? A gente é dedicado por esse canal. A gente... Eu não sei, gente. Eu acho que eu era estrada. Vamos ver aqui. Eu vou descer mais um pouquinho. Acho que aqui a gente vai dar no rio. A gente teria que ter ido à direita aqui na frente. Mas... Se a gente começar a descer demais... A gente já volta. É porque eu não lembro de ter passado isso aqui, não. Pera aí. Fala, pessoal. Olá, tudo bem? Opa, já é noite aqui. Acabamos de chegar no asfalto, pessoal. Só demos uma erradinha ali. Mas, olha... Ainda conhecemos uma família... 100%. JJ assistem todos os vídeos. Inclusive, a gente parou pra tirar uma foto. Quando a gente parou ali, a gente tava errado. Pequeno erro. Mas a gente conheceu uma família muito especial ali. Um grande abraço pra vocês. E aí a gente já acabou de sair no asfalto aqui. Saiu uma noite. Gente... Olha a viagem. Mas valeu muito a pena conhecer pessoas boas. Sou muito agradecido a vocês. Tá? Vim aqui, gente, pra terminar o vídeo. Embora... Deixa eu ver como é que fica melhor essa... Embora eu sei que a imagem não tá boa. Mas o importante é eu estar aqui. Né? Então, pessoal do canal, deixa o like pra nós. Compartilhe. Se inscreve aqui no nosso canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês. Outro vídeo nosso, do sítio da Roça. Só clicar e assistir. Gente, gratidão por tanto. Obrigado.